Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Quarta-feira, né? Dona Adelaide, a senhora perguntou assim pra Jamile, né, o beijo da mãe, Jamile. Ela já tinha me dado já. Ela chegou um pouquinho mais cedo e foi lá no mercado comprar umas coisas pra mim que eu tinha pedido. Ó, já dei almoço pra Dona Lúcia, agora vou fazer o meu, tá? Tá? É... Aqui tem umas coisas aqui que eu separei, ó. Vamos fazer a janta pra ela. Vou fazer uma sopa. Isso aqui eu vou colocar pra cozinhar separado. A batata também eu vou colocar pra cozinhar separado. Agora esses aqui eu cozinho junto. Tá bom? Aí tem uma louça aqui pra me lavar. Aqui tem um tomate, que a Sandra veio aqui e cortou bastante tomate. Sabe? E a gente não usou. Aí fica no congelador. Aí eu esqueço de estar usando. Aí eu falei, quer saber de uma coisa, Thiago? Eu vou cozinhar e vou guardar. Porque cozinhadinha não estraga. Eu fico usando, né? Ó. Aí coloquei cheiro verde, coloquei cebola. Tá vendo? Vou colocar um pouquinho de água pra ele cozinhar. Coloquei um franquinho passar. E eu vou fazer um baião de dois. Bebi uma água. Gente, eu não tô bem. Não tô bem. Eu tô com a inflamação de urina. Olha. Vou colocar vocês aqui. Pra gente poder fazer o nosso baião, tá? O franguinho já tá assando. Vou cortar aqui umas coisas aqui. Vou cortar esse ar e o poró. Esse poró também tá quase estragando aqui, ó. Porque fica dentro das coisas, né? E eu vou perdendo. Vocês querem ver? Adriana disse que gosta de ver eu cortando as coisas. A Sandra, eu gosto de ver você cortando as coisas. Eu gosto de ver você mexendo lá dentro da panela. É assim mesmo. Olha aí, ó. Vou guardar como... Vou guardar como você deixa aqui dentro da panela. Tá bom? Um dia eu fiz um baião de dois. Ele ficou assim tão... Só que ele ficou gostoso. Depois que eu terminei de fazer ele, ele ficou gostosinho. Ó. Vou colocar um pouquinho na panela ali, da... O tomate. E vou colocar um pouquinho no... No meu baião. Essas panelas não tá assim boa pra fazer comida, não. Vou ter que comprar outra panelinha. Tem até uma panela aqui que a menina torce pra mim. Eu não sei se ela é boa. Tchau, tchau. 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 Guadaluco Agora Eu vou cortar A linguiça Eu vou cortar Deixa eu botar bem aquecido Esse ar aqui Cortar um pedaço de bacon Gente, não é obrigado vocês Colocam não, tá? Ó, vocês colocam Se vocês quiserem E vocês tiverem Tá? O baião de dois Não é assim não O baião de dois é Bastante linguiça Bastante carne seca Não, gente Não é isso não O baião de dois Ele é O arroz e o feijão Tá bom? Tá bom Só isso Tá bom Só pra dar um gostinho Essas pessoas que inventaram Que é assim O baião de dois Pronto. Agora eu vou fritar. Colocar mais o cimento do arroz e é isso. Tirei os tomates aqui muito mais doido da geladeira, o galo feio e cozinhei um pouco que tá muito mole e os outros deixei aqui, separado. Tirei os tomates. Amém. 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 Volta passar mais porque não está passando. Amém. Tenho raiva. Eu tenho raiva desse fogo. Amém. 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 Vou aproveitar logo descascando aqui, descascar e deixar no jeito, o frango está quase assado. Vou cozinhar a vapor, posso cozinhar a vapor, porque aí eu... Vou cozinhar a vapor. Vou cozinhar a vapor. Vamos lá. 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 O chuchu está estragando. Vamos lá. 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 Eu jantar. Eu jantar. e faço. Vamos lá. 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 mais uma dourinha. Eles estão. Separei. E coloquei aqui. Tá bom. Agora eu vou. Vou almoçar. Não vou gravar vídeo almoçando não. que é uma boas de fritar. O que é essa banana. vou adfritar. Eu não vou gravar vídeo almoçando, tá bom? Então, muito obrigada por gostar de me assistir. A Dona Adelaide, a senhora, perguntou se eu sinto saudade lá do meu lugar que eu moro. Eu não. Eu não sinto saudade, não. Não sinto saudade, não. Aqui e lá eu me lembro do meu pai, do meu filho, de Dona Maria. Lembro da minha casa que eu morava, né? Mas só isso, a liberdade que eu tinha de conversar, de sorrir, de fazer bagunça na minha casa. Aqui não, aqui a gente tem que falar baixo, tem que fazer as coisas com calma, né? Porque o Thiago trabalha aqui, aí fica mais difícil. Só isso que eu acho ruim aqui, tá entendendo? Mas naquelas a gente é diferente. A gente pode conversar alto, né? Eu falo muito alto. Eu falo muito alto aí. Aqui a gente não pode. Mas isso também não é minha tristeza, não é isso, não. Porque eu sou assim mesmo. Um dia eu tô alegre, um dia eu tô triste. Mas eu tô bem, viu? Dona Adelaide. Eu não sinto saudade. Do meus irmãos, assim, eu tava até conversando com o meu irmão. Nossa, eu tô sempre com esse aqui roxo, né? Eu tava até conversando assim com meus irmãos esses dias, pra trás. Aí eles perguntam se eu não tenho vontade de voltar. Eu falei pra eles que eu tenho, mas não vou voltar agora, não. Eu falei pra eles. É, Sandra, vem pra cá, fica perto da gente. Eu falei, não, eu vou. Mas não vai ser agora, não, tá bom? Aguenta a mão aí que um dia eu volto. Tá bom, Dona Adelaide? Um beijo pra senhora, viu? E tô bebendo água assim, viu? Tô bebendo água direto, porque o trem não tá bom pro meu lado esses dois dias, tá? Um beijo pra senhora, fica com Deus. Marli, um beijo pra ti, Marli. Tá bom? E até o próximo vídeo. Compartilha, se inscreve, tá bom?